Coroa das Lágrimas de Nossa Senhora, pedindo pela solução dos problemas financeiros. Jesus disse à irmã Amália, Constituí minha querida mãe, tesoureira de todos os meus tesouros. É preciso que, quando me pedires alguma coisa, seja para ti ou para os pobres pecadores, que fales sempre assim. Dai-me, Jesus, pelas mãos de Maria, e do mesmo modo, quando me ofertares alguma coisa, seja sempre por seu intermédio. Ela vos ama tanto, tanto, e deseja dar-vos todos os meus tesouros. Em verdade te digo que do céu não sai coisa alguma, sem passar pelas mãos de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o socorro para todos aqueles que estão passando por problemas financeiros. Que todo aquele que rezar esta coroa das lágrimas de Nossa Senhora, seja agraciado com o necessário para uma vida digna e para a salvação de sua alma. Oração Inicial Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa Santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Primeira Setena Pelos endividados, para que consigam quitar suas dívidas e honrar com seus compromissos. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Segunda Setena Por aqueles que aguardam avaliação de benefícios para que sejam aprovados. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Terceira Setena Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Quarta Setena Quarta Setena Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Quinta Setena Quinta Setena Quinta Setena Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Sexta Setena Para que sejamos libertos do consumismo exagerado e de toda a inveja dos bens alheios. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Sétima Setena Para que o Senhor nos livre de toda ganância e de todo apego aos bens materiais. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede a Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede a Jesus que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Oração final Virgem Santíssima e Mãe Santíssima, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos o canal católico do Filho Pródigo. Pedimos a Nossa Senhora que te abençoe com as graças que você mais necessita e te agradecemos por rezar conosco. Música 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 Música